Olha eu aqui de volta! Oi, coisas lindas da minha vida! Como vocês estão? Então, ó, o vídeo de hoje é um vídeo super legal pra você que ainda não se aventurou nesse mundo na maquiagem, mas que quer começar. Então eu vou mostrar pra vocês quais são os produtos básicos que você precisa ter pra fazer uma maquiagem legal, uma maquiagem satisfatória. Não precisa de muita coisa pra começar não, tá? Não pense que aí eu vejo as blogueiras e elas usam não sei o que tipo de pincel, não sei o que, não sei o que. Porque calma, calma, não precisa de tudo isso. Eu vou mostrar pra vocês agora. Então, ó, a primeira coisa que você vai precisar pra fazer uma boa maquiagem é um primer. O primer de rosto, tá? É um produtinho que ele vai ajudar a suavizar a sua pele. Como? Ele fecha um pouquinho os poros, ele suaviza um pouquinho as linhas de expressões. É um cremezinho que você passa e você sente que fica mais meio que lisinho o seu rosto. Ele fecha um pouco os poros e ele prepara a sua pele pra receber a base. Então, é uma... é um item importante para a sua maquiagem, tá? Você acha de várias marcas e de vários preços, tá? Então, esse aqui que eu tô mostrando pra vocês é o da Vult. Ele tá em torno de 30 reais, por aí, tá bom? Depois, então, vamos começar com os produtos de pele, né? Pele, gente, é essencial. Não adianta você ter só sombra. Então, primer. Uma base, uma boa base que cubra as suas imperfeições e deixa a sua pele num tom homogêneo. Lembrando que a base tem que combinar com o seu resto do corpo. Não adianta você querer pegar uma base muito branca e isso... Vai tirar uma foto, sua cara vai ficar branca e seu pescoço vai ficar marronzinho, né? Ou, ao contrário, você é bem branca e você pega uma base mais escurinha, sua cara vai ficar mais escura e seu pescoço branco. Fica feio, tá? E dá pra perceber, tá? Muita gente percebe. Então, uma boa base. Essa que eu tô mostrando pra vocês é uma das que eu mais estou usando no momento, que é a da Maybelline, tá? O nome dela é Super Stay 24. Eu tô usando ela mais no momento porque ela tem uma boa duração, uma boa cobertura e não é muito cara, tá bom? Vocês vão encontrar ela aí por... em torno de uns 60 reais. Então, se vocês forem procurar bases como da Natura, da Mary Kay, tá nesse valor também, tá, meninas? Então, não tá nenhum valor muito caro pela qualidade dela. Então, recomendado Super Stay. Maybelline é uma base aí. A única coisa ruim é que você vai ter que ir numa loja mais especializada pra encontrar ela, porque ela é uma base de farmácia, você encontra ela na Drogaria São Paulo, sei lá, só que não tem provador. E é ideal você provar a base. Porque eu mesma comprei uma na farmácia e quando eu cheguei em casa não era o tom da minha pele. Então, eu fui numa loja, se eu não me engano, era na Ikezaki, e aí lá tinha provadora e eu consegui provar melhor, tá? Então, base sem provar não dá. Outra coisa é um corretivo. Vocês vão precisar de um corretivo pra tirar as olheiras. A base funciona como corretivo? Funciona. Mas só pro dia a dia. Então, se você quer ir pra fazer uma maquiagem mais noite, ir num evento, alguma coisa assim, o corretivo faz um diferencial total. Ainda mais quando você usa um tom mais clarinho do que a sua base. Por quê? Você aplica ele nas regiões, ó, na região T e aqui abaixo do olho, e ele dá uma iluminada. Não sei se vocês conseguem perceber que o meu fica um pouquinho mais clarinho do que o centro do rosto, fica um pouquinho mais clarinho do que o restante da pele. Então, é por isso. O corretivo, ele dá uma luminosidade a mais e fica muito mais bonito. Esse corretivo aqui é da Anaconda. Você acha em qualquer loja de cosméticos. E também, claro, tem várias marcas aí. E você pode procurar a que mais te agradar, tá? É só ir na loja e começar a testar tudo que é produto, que é muito gostoso fazer isso. E vários preços também. Bom, pra pele, então, foi o primer. Base corretivo, o pó. O pó, meninas, é uma coisa essencial. Não adianta passar só o pó, né, cara? Porque não vai fixar. Tem que passar a base antes, tá? Mas o pó depois da base é essencial. Por quê? É ele que vai selar toda a sua base do seu rostinho pra ficar intacto por mais tempo. Por quê? A base é líquida, ou ela é cremosa, ou ela, seja o que for, ela é pastosinha, né? Ela fica aquela melequinha na pele. Então, quando você começa a suar, você vai no dia a dia fazer as coisas e começa a escorrer, vai acumular em lugares indesejáveis. Então, o pó, ele vem por cima pra selar a sua base e deixar tudo durando um pouquinho mais de tempo. O pó, você pode retocar a hora que você quiser, a hora que estiver saindo um pouquinho, você vai lá e passa um pouquinho mais de pó. Então, é essencial. Esse daqui é da Vulti, é um pó excelente, excelente. Muitas blogueiras usam esse pó, tá? E não é caro, tá bom? Tá em torno de 20 reais, mais ou menos. Mas tem várias marcas também. Então, o que é essencial mesmo pra se fazer uma pele são esses produtos. Então, vamos lá, recapitulando. Primer, tá aqui. Primer, base, corretivo e pó, tá? Essencial pra fazer uma pele bonita. Aí, os detalhes da pele. Você vai precisar de um blush ou de um bronzer, tá? Eu vou mostrar o bronzer aqui pra vocês da Vulti, que é o que eu uso pra fazer contorno. Inclusive, nessa maquiagem, eu só estou com o bronzer. Por isso que eu tô preferindo mostrar eles pra vocês. Porque ele, o bronzer, dá pra fazer, já, um blush. Então, se você tiver um bronzer, já fica, faz parte aí do seu kit. Mas você pode pegar um blush também da cor que você quiser, tá? Se você gosta de tom mais rosadinhos, se você gosta de tom mais terrosos. E aí, vai, você vai lá na loja e experimenta tudo na sua pele pra ver o que você gosta mais. Mas você pode ter um bronzer que vai dar pra fazer a sua maquiagem excelente, tá bom? Então, isso é o essencial para a sua pele. Pincéis essenciais? É essencial, Lady? Olha, vou falar bem a verdade. O que eu acho essenciais pra pele... Pó? Ai, tá até branco, meu. É, gente, assim, totalmente diferente você passar um pó com um pincel. Quando vocês se acostumarem, vocês não vão mais querer largar disso daqui. Porque a esponjinha que vem, ela acumula muito produto. Então, você fica com aquela cara esturricada, sabe? Eu não gosto muito, fala bem a verdade. E o pó, ele já vai passando e vai varrendo. Então, dá um acabamento bem mais legal. Então, acho que um pincelzinho de pó é essencial. Hoje, vocês encontram pincéis em todas as lojas que vendem cosméticos. Inclusive, nessas lojas de Xing Ling, vocês encontram. Tá vendendo da... Como que chama a marca? Esqueci agora o nome da marca. Criolan. É Criolan, não. Macrylan. Criolan. Não, Macrylan. É... Lá, então, tem vários pincéis. E são os pincéis bons, viu, meninas? Recomendo, não são caros. Não são caros. Então, ó. Um pincel de pó e um pincel de blush. Que é o menorzinho aqui. Pra passar o seu bronzer lá, que a gente já falou. Então, essenciais, tá? O blush, principalmente, não dá pra aplicar com esponjinha nem nada. Então, pincelzinho de pó e pincelzinho de blush. Tá bom? Pra boca, o que que é essencial ter? Eu acredito que duas cores, pra você começar, está bom. É uma cor clara, num tonzinho mais de boca. Né? Esse daqui é o Toque de Natureza, número 23. E uma cor mais escura. Olha, esse daqui é um vermelhão. Esse daqui é o da... do Boticário. Intense. Deixa eu ver a cor dele aqui. Loucuras. É o 330. 330, tá? Então, um vermelho pra noite, pra ocasiões mais especiais. E um clarinho pra dia, pra ir numa reunião de escola. Então, dois batons são essenciais pra você, tá? Uma coisa que eu acho legal ter também é um gloss. Então, o gloss, ele serve pra qualquer horário, qualquer momento e qualquer maquiagem. Então, um gloss pode ser da cor que você preferir, um rosinha. Eu tenho esse daqui, que é um mais nudezinho. Então, pra boca, esses três produtos da minha concepção são essenciais para uma boa maquiagem. Pro olho, o que que é importante ter, Leide, pro olho? Primeira coisa, é importante ter um kit de sobrancelha. Sobrancelha. Pra fazer a sua sobrancelinha, ficar bonitinha, tá? Ou um lápis de sobrancelha, tanto faz, tá? E um kitzinho de sombras. De preferência, pra começar, sombras que tenham cores neutras. Então, por exemplo, essa paletinha aqui, tem esses tons mais amarronzados aqui, mais pretos. E eu tenho um pouquinho de colorido aqui também nela. Essa sombra, essa paletinha, é de sombra só opaca. Eu aconselho vocês a terem uma paletinha de sombra opaca e sombra cintilante também. Mas tem paletinhas que tem as duas, os dois tipos. Eu peguei essa paletinha aqui pra mostrar pra vocês, porque é uma paletinha da Louis Annes e é uma paletinha que é mais baratinha. Então, vocês podem encontrar em qualquer loja aí de cosméticos e vai pagar barato. Mas tem várias paletinhas também que tem variadas. Variadas, cores variadas, sombras aliadas. Mas foquem nas cores mais neutras, porque dá pra fazer todo tipo de maquiagem com uma sombrinha marrom, uma sombrinha beijinha. Dá sim, tá bom? Lápis de olho preto. É essencial ter também, porque com o lápis de olho preto você pode fazer a linha d'água, pode fazer um delineado. E dois pincéis pra olhos. Um mais pequenininho assim, mais gordinho. E um mais gordinho também, só que mais compridinho, porque ele vai servir também pra você esfumar. Então, esses dois pincelzinhos de olhos dá pra vocês fazerem uma maquiagem perfeita. Tá bom, meus amores? Então é isso! Esses são os produtos que vocês precisam ter pra fazer uma maquiagem ótima e pra começar. Pra não vir comprando aquele monte de produto sem saber nem usar, não é verdade? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha pra mim. Não se esqueçam de comentar aqui, avaliar o vídeo e se inscrever aqui no canal. Eu sempre esqueço. Mas se inscreve! Meus amores, um grande beijo pra vocês. Vão no blog, tá? Vou colocar fotos dos produtos lá. E até o próximo vídeo!